Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade na série, história do crime nas favelas, se você quer ouvir falar sobre uma favela específica, deixe nos comentários o nome da favela. Vou pesquisar o máximo sobre ela, e trazer aqui no canal em forma de vídeo. Hoje falaremos sobre o Complexo de Acari. Acari é um bairro na periferia da zona norte do município do Rio de Janeiro. O nome do bairro é uma referência ao Rio Acari, que corta o bairro. Criado por decreto em 23 de julho de 1981, o bairro faz limite com os bairros Pavuna, Costa Barros, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Irajá. É o bairro com terceiro menor índice de desenvolvimento humano do município e possui a segunda menor renda do município. Até o século XIX, o bairro tinha ocupação predominantemente rural, com muitos partidos de cana-de-açúcar dentro do terreno da fazenda Irajá. Sua principal referência geográfica era o Rio Acari, antes se chamava Meriti. Em 1875, a estrada de ferro Rio Douro passou a cortar o bairro, promovendo um crescimento populacional no entorno da ferrovia. Em 1946, foi inaugurada a Avenida Brasil, o que fez aumentar a população do bairro. Em Acari fica localizado um dos principais hospitais municipais do Rio, o Ronaldo Gazola. O Complexo de Acari possui as seguintes favelas, Vila Esperança, Parque Proletário de Acari, Parque Acari, Favela da Beira Rio e Favela de Acari propriamente dita. Complexo de Acari costuma ser alvo de várias operações das polícias civil e militar. Investigações apontam que a cocaína e a maconha que chegam à comunidade vêm de outros estados, como São Paulo. De lá, a droga é distribuída para outras comunidades comandadas pela facção, como Morro da Serrinha, em Madureira, também na Zona Norte. O Complexo de Acari é dominado 100% pela facção Terceiro Comando Puro, TCP. Em 2013, Favela de Acari, na Zona Norte, é, para a polícia, indício de que a localidade passava a ser usada como entreposto por uma das principais facções criminosas do Rio, o Terceiro Comando Puro, a PCP. As operações policiais no Complexo da Maré, considerado o QG da facção, fez com que a quadrilha buscasse Acari como alternativa para reduzir prejuízos com apreensões. O traficante Marcelo Santos das Dores, o menor P, por exemplo, passava a circular com maior frequência em Acari. Segundo um dos policiais envolvidos na investigação em 2013, havia Acari grande circulação de drogas, assim como no Complexo da Maré e na Ilha do Governador. A diferença, de acordo com o agente, é que lá o tráfico atuava de forma mais discreta para evitar enfrentamentos. Porém, Acari se tornou uma das mais importantes localidades do Terceiro Comando Puro. E em 2015, policiais militares do BOP e do Batalhão de Ação com Cães apreenderam cerca de uma tonelada de maconha, porções de cocaína, munição e carregadores de armas na manhã deste domingo, durante a operação na comunidade do Acari. Muita droga! Hoje em dia, Acari é uma das favelas mais importantes da facção, por ser muito pesada em armamentos e drogas, e está longe de ser um alvo de facções rivais como o Comando Vermelho. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal!